Que bom! Está acampada a norte de Cambridge e em umas ruínas do outro lado do rio. A gente devia cair nas graças dos líderes Guthrum e Soma, se quisermos ganhar sua confiança e lealdade. Meus batedores não os encontraram pessoalmente, então não sei muito sobre o estado do exército. Você pode começar por aí. Vou partir agora mesmo. Ótimo. Que as bênçãos de Freya te acompanhem. Fique tranquilo, Avan. O assentamento está em boas mãos. Handb mencionou este lugar. O último paradeiro conhecido do exército de verão. Salve! O que se passou aqui? Quem quer saber? Eivor, do clã do Corvo. Eu já ouvi esse nome. Você ajudou os filhos de Ragnar a derrubarem o rei Mércio. Bom trabalho. Você e seus homens não conseguiram tomar o vilarejo? Não. Não. Ela foi nossa por um tempo. Era só um montado de cabanas de pau a pique quando chegamos. Fizemos ela crescer. Cambridge ficou cheia de comerciantes e talentos sob os cuidados da Soma, nossa e Aoscona. Mas os saxões pegaram ela de volta. Apareceram dentro da cidade como se saíssem das sombras e nos expulsaram. Eles apareceram na cidade do nada? Foi como se eles tivessem brotado do centro da cidade, colocando fogo em tudo que viam pelo caminho e gritando umas bobagens sobre uma antiga ordem de guerreiros. Quando eu vi as chamas, muitos de nós tinham sido mortos ou capturados. Nossa e Aoscona Soma gritou para recuarmos e nos refugiamos nessas ruínas. Mas no meio da confusão nos separamos. Ela levou a maior parte da tropa para o pântano, ao nordeste. Eu irei até lá se pudesse. O punho de ferro dela faz falta. Eu busco a Soma. Esteja pronto quando voltarmos. Ela já deve ter adentrado a névoa das Fenlands. Procure o Dracar dela. É sua melhor pista. Procure o Dracar dela. Procure o Dracar dela. O Dracar dela. Tchau. Tchau. Vem! Não vai demorar! Você é do tipo! Comigo! Soma não deve estar longe. Preciso olhar em volta. O Akeza no abrigo. Põe um musgo nesse corte. Em faixa bem. Akeza. Akeza. Akeza, olha aqui. Lembra do chavalis que abateu no primeiro dia aqui? Segura os braços. Nove. Bem gordos. Comida para uma semana. Sim. Estará caçando mais em um mês, amiga. Surge da névoa como uma valquíria. Não temos mortos a entregar. Você deve ser Soma. Vamos para outro lugar. Deixá-los descansando. Você levou um golpe tanto. Quantas baixas? Agradeço a gentileza da pergunta, mas com tanto sangue na água e morte no ar, quero saber antes seu nome e por que veio aqui. Eivor do clã do corvo. Eu vim por você, para achar uma amiga e aliada. Entendo. Sou Soma, Lorde de Cambridge. Embora uma Ordem de Lunáticos pareça querer me destituir desse título. A Ordem dos Anciões? Isso mesmo. O saxão chamado Igmund é um deles. Ele me tirou da cidade e nos empurrou até esse Pantanal. Já reuni alguns dos meus soldados, mas meus três conselheiros sumiram. Sem eles do meu lado, não temos chance de retomar Cambridge. Me fale mais deles. Eles são meus melhores, meus pilares. Birna, Galen e Liv. Somos praticamente do mesmo sangue. Se eu reuni-los e retomarmos sua cidade, posso considerar você uma amiga e aliada? Se fizer tudo isso, você pode me chamar do que quiser. Quem é esse Igmund? E o que é que ele quer? Ele é um conde desesperado do velho rei. Um homem amargurado que colocou as unhas em Cambridge só pra dizer que pode. Ele tentou me destituir várias vezes antes. Nesta ocasião, ele enfim conseguiu. O que aconteceu com Cambridge? O conde Igmund tomou ela de nós. Não sei bem como ele fez, mas ele não vai ficar com ela. Não por muito tempo. Ele tem apoiadores fora da cidade, mas este ataque aparentemente partiu de dentro das muralhas. do coração de Cambridge. Vamos achar seus conselheiros. De acordo. Vamos procurar por rastros dos barcos deles no rio. E se nós não perdermos tempo, acharemos eles antes dos lobos. A névoa vai incomodar mais do que ajudar agora. Vamos iluminar o caminho de volta. Vamos lá. Tchau, tchau.